Bata leite com óleo. O resultado vai te surpreender. Comece adicionando 100 ml de leite em um pote de vidro de 500 ml. Em seguida, acrescente 200 ml de azeite. E bata com um mixer até homogeneizar. Esse é o ponto ideal. Agora, acrescente o suco de um limão. Salsinha a gosto. E bata novamente para agregar. Por fim, tempere com meia colher de chá de sal. E bata mais uma vez. Após ter feito isso, corte um pepino pequeno. Corte ao meio. Ao meio novamente. E em cubos. Agora, corte um tomate maduro. Corte ao meio. Em tiras e em cubos. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo. E escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Por fim, corte um abacate maduro. Corte ao meio e retire a semente. Corte em cubos e retire da casca. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele você terá todas as receitas na sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Após ter feito isso, em um prato acrescente todo o pepino. O tomate. O abacate. 50 gramas de folha de rúcula. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. E finalize com o molho que preparamos. Esse é o ponto ideal. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau!